E aí galera, tudo bom? É, eu sei. Vocês estão com saudade do Jason, mas quem está aqui agora sou eu. E sim, a gente está fazendo nada. Esse aqui é o que está gravando. É. Oiê! Nossa, sério? Eu tenho que fazer isso? Eu estou aqui apanhando aqui das coisas que eu vi. E já estou de olho no dia inteiro que estou vendo aqui. E aqui você me entende. Hummm... Só quem é fã do Jason vai entender. O quê? Não, eu odeio meu balanço. Balanço geral. Balanço geral. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o nosso dia a dia porque não tem nada que fazer. Aproveitar que eu estou de férias. Eu odeio escola. É porque eu estava balançando. Vira homem, mano. Espera aí, espera aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nada de me empurrar. Sério. Eu tenho medo. Cara, esse negócio vai cair. Eu duvido de você ir no outro. Esse outro vai você. Está quebrado. Ele está bem quebrado, por sinal. Sentei no pau. Vamos lá, não escorrega. Quero escorregar. Esse negócio não para de sair, velho. Quero escorregar. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Bum, bum, bum. Bang, bang. Dá uma estrela aí, hit. Dois. É assim, ó. Vou te mostrar como é que é. Lá vai o cegueto a fazer estrela. Vamos ver. O que ele é bom. Esse é o cegueto a fazer estrela, gente. Quer dizer, era para ser. E esse é o cegueto a fazer alguma coisa, porque ninguém sabe o que esse moleque é. Ele tem sérios problemas. Eu já odeio a minha vida, tá? Meu papel está duro. Ah, eu não sei o que eu faço hoje. Eu estou sem ideia. Vamos no escorrega. É, vamos, vamos. Bora lá no escorrega. Eu não sei se estou filmando direito, mas vamos lá. Mesmo se não estiver, eu não estou nem aí, porque o celular é da Atecão mesmo, então o que se dane? Vamos lá. A alegria é imensa. Vamos lá. Não sei se foi. Será que eu consigo subir? Droga. Ah, não foi droga não. Vai cegueto, vai cegueto. Agora, vai, agora escorrega, agora de volta. Ah, está sacanagem. Vai, você está descendo para o inferno, vai. Ai, está errado, espera aí. Esse é o segueto na vida. A gente vai tentar fazer um making of. Eu estou me sentindo muito youtuber com mais de 10 milhões de inscritos, porque geralmente eu fiz. E aí, galera, tudo bom? Foda-se. É que eles não caem de foda assim, então... Foda-se. Foda-se. Fica aí. Ninguém entende esse menino. Fica aí. Quando eu falar já, você vai já. Tá bom. Você vai entender. Tá. Não entendi, não. Ele vai lá se esconder. Eu estou muito feliz com isso, porque não tem motivo não. Só estou feliz. Isso porque ele está se escondendo, né? Foda-se. Foi tudo bem. Foda-se. Perfeito, né? Foda-se. O outro, cara... Ah, eu sou muito boa. É... Foda-se. E aí? O que que foi isso? Não! Volta, volta, volta! A gente tá tentando fazer cenas que nem a gente sabe o que que a gente tá fazendo aqui, tá? Não! É pra lá! Volta! Posso ir? Tá me pegando? Tá! Não é pra me pegar, eu tô estondido! Eu tô indo! O que que a gente faz agora? Tem que tentar gravar uma série de perguntas! Tá! Bora! Tchau! Depois a gente volta com vocês! Eu fiz assim, tchau! Essa floresta tá tão linda! Tão bonita! Pena que tem gente que... Quer queimar ela! Mas... Eu espero que isso um dia mude! Ah... Não! 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 Minha perna! Minha perna! A natureza é tão bonita! Mas tem gente que queima! Por isso que é super difícil de valorizar o trabalho que as pessoas têm! Só pra poder deixar bonito assim! Só que eu acho um pouco difícil! Um stukinho! Não! Cê não tá correndo! E cheio de sei lá o que Que tem aqui, mas enfim Ai ai, que dia lindo Floresta bonita, adoro Essa floresta Ai ai, tô muito feliz Graças a essa floresta Já conseguiu tirar vários sorrisos Da minha Ai ai Não Deixe O que você quer Me machuquei todo E ele se machucou todo Só pra fazer uma cena, olha isso Ele queria muito fazer isso Queria mesmo Oi Estão bem? É nóis Também é pra mim por quê? Eu hein É comparação de tamanho, gente Tamanho É a Alice É bom Olha esse moleque Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele Agora vai Agora vai A gente grava a cena E olha o que aparece pra gente Olha esse moleque, não, sério A gente pega e pensa, né O que é isso, Segueta? Segueta não dá nem pra te ver O que é isso? Tá jogando taco, viado Oh my god É assim que a gente tá fazendo Uma sessão de fotos Obrigada Agora tem um coldre, gente Então, né Eu não sei mais o que fazer, mano Tô sem ideia nenhuma A gente tá gravando uns vídeos Mão aleatórios aqui Já sei, já sei Já sei, já sei Olha aqui esse moleque Tem a polícia aqui agora A polícia chegou aqui Chegou? Chegou ali, ó Valeu Adi